olá meu aluno tudo bem com você seja bem vindo aqui a mais uma aula uma realização instituto já de são caetano e universo da elétrica curso de consultoria está e aqui mais uma vez a gente está em mais uma aula prática onde a gente fala tanto a parte de construção civil com uma parte de elétrica também né tudo junto tá bom já para dar essas dicas para vocês aqui ó está vendo justamente como a gente falou em outras aulas as formas está da cinta em cima superior nessa de amarração em cima fica em cima da alvenaria que é após essa cinta onde vai ser colocada é toda a estrutura da laje e depois o concreto da laje enfim o que eu quero falar com você aqui agora é falar novamente sobre como ficou a parte lado dos eletrodutos nem que a gente deixou na espera você vê aqui ó tá um eletroduto aqui outro lado descendo tá já por dentro lá da cinta tá bom já não na espera um tamanho suficiente e também em cima para pegar na caixinha tá ali da mesma forma beleza tanto do lado quanto do outro quando for fazer o enchimento daquela parte aqui não vou ter dor de cabeça porque eu tenho a espera aí passando por dentro né é da cinta onde vai ser concretado aqui também ó e enfim em todos os pontos onde vou precisar ter né na parede é pontos de tomada tá bom ou no caso interruptores tá onde eu vou precisar tempo eu vejo no projeto já vou na lá na obra e já peço para o pedreiro deixar na espera beleza isso é muito importante essa comunicação do da parte elétrica da obra por exemplo do engenheiro eletricista do eletricista com o engenheiro civil com o pedreiro tá ou no caso de uma hora maior por exemplo com um encarregado enfim então você vê aqui o procedimento que foi feito como fazer esse procedimento como é furar o juro por cima a gente já mostrou né usando uma rede um cano de ferro como se faz beleza então aqui você vê é parte já concretado tá bom então é importante fazer isso beleza então não como a gente tá falando aqui é da parte da cinta lá eu já vou revisar com você aqui a questão do traço né tá sendo feito aqui o traço de um e meio para dois e meio para três na proporção né um saque e meio de cimento dois e meio de brita e três de areia né como você vê o traço sendo sendo feito para que isso né justamente para fazer o enchimento lá das cintas que eu falei para você né então veja que a gente já mostra a parte prática da construção civil né os baldes serão utilizados aí para levar para fazer o enchimento e já estão mostrando para você aqui a parte da elétrica que a gente já tá se preocupando com isso né como sempre falo pra você que a gente gosta de mostrar a teoria e mostra também a prática e aqui eu vou falar com você ó por exemplo aqui eu vou ter a descida aqui vai ficar uma cozinha tá uma cozinha então por exemplo eu vou ter aqui né tomadas né da cozinha então já tem aqui novamente a descida na espera beleza é como você vê aqui ó beleza o concreto aqui ainda né um pouco mole aqui tá bom então você vê aí que foi feito como a gente falou no procedimento nas outras aulas que a gente vem gravando sobre este assunto tá bom na continuidade aí das aulas beleza então você vê aí já ficou no tamanho suficiente para descer tá bom e para ver no futuro né ficar no ponto superior da iluminação tá bom então aqui ó estão as outras esferas beleza então basicamente é isso né construção é isso é você se planejar você fazer tudo de acordo com o pé da norma e com essas dicas práticas você economizar bastante tempo tempo e tempo é dinheiro né como a gente sabe você vê aí mais exemplos vou mostrar para você aqui outras esferas né inclusive ali ó pelo nosso projeto já vai ter espera de uma condicionado que vai ficar por aqui tá ali vai ser a descida para uma tomada né é que vai ficar perto da cama tá aqui mas outras tomadas desse quarto e aqui é a descida do interruptor que vai ficar ali na caixa interruptor tá bom então vou mostrar para você aqui em cima novamente ó e aqui tampando né com saco de cimento para justamente o concreto aqui não descer e aí e a espera sempre passando é por todo concreto ter cuidado aqui né não deixar ele aqui dentro fazendo curva tá bom deixar bem retinho beleza para não dificultar a passagem aí do guia fio e posteriormente dos condutores beleza ter esses cuidados então você vê aqui ó como a gente fala né eu sou amigo professor jatos caetano sempre falou com você a parte prática das coisas né sempre citando as normas sempre com todos os cuidados tem que ter tá bom para que para ajudar você aí na sua vida profissional e consequentemente também na sua vida pessoal né beleza então falando aqui com todo cuidado tá vou aqui também no banheiro para mostrar você que vou ter o banheiro então eu tenho as descidas ali também dá uma descida para o chuveiro e a outra que vai vir aqui para uma tomada de uma pia que vai ficar aqui perto de uma pia e outra para o interruptor que vai ficar aqui ó só aqui nessa parede aqui beleza então é saber de acordo com o projeto onde vai ficar os seus pontos e por onde você vai precisar então passar esses retrodutos pela cinta aí tá então um ponto importante aqui ó que eu quero frisar com você é o seguinte nesse caso aqui eu vou ter ainda que concretar né meu quadro vai ficar aqui ó no quadro na saída né também dimensionado com espaço reserva que tem que ficar né dentro do eletroduto tá aquela percentagem enfim e isso é dimensionado no projeto elétrico né mas para você ter ideia que é importante até você deixar sobredimensionado e as saídas do seu quadro que nunca meu caso vai ficar aqui né já comentei outra aula sobre isso ele vai ficar aqui e as saídas dele eu vou deixar justamente com o eletroduto bem folgado né e com várias saídas muita gente pensa assim na pessoa coloquei o quadro eu vou sair só com o eletroduto dele aqui de jeito nenhum se você for perder não tiver sendo orientado pelo eletricista e não souber disso tenha cuidado por avisando aqui tá e se você é eletricista você deve saber disso que a gente tem que sair com o máximo de saídas possíveis do seu quadro porque pensa o seguinte aqui eu tenho uma cozinha tudo isso aqui vai ser cozinha cozinha pequena área de serviço aqui e aqui cozinha tá a cozinha normalmente a gente faz o que na cozinha a gente bota porcelanato bota cerâmica ou porcelanato na parede né então imagina você coloca um quadro aqui na cozinha sai com poucas saídas aqui eletrodutos e no futuro você precisa colocar mais circuito não adianta nada você ter feito várias saídas vários eletrodutos por cima do teto se do seu quadro você tá saindo com poucas porque porque você precisa sair do quadro para fazer as ligações como é que você vai sair do quadro se aqui já tá com cerâmica você colocou poucos eletrodutos inclusive já peguei a situação dessa na prática cara de a gente ter que usar o talento mesmo para poder fazer as ligações e rasgar a parede veja que mão de obra então quando colocar o quadro de distribuição saia com o número máximo possível aí de acordo com a sua obra né de eletrodutos desse quadro tá bom pense no futuro tá mas eu não vou usar tantos assim dá para passar os condutores no futuro isso às vezes acontece com alguns pedreiros né que não se orienta em relação a isso então tô deixando aqui essa liga para você tá por exemplo nesse caso aqui a gente vai sair com no mínimo no mínimo aqui cinco seis subidas tá é de eletrodutos e o eletrodutos em vez de ser aquele de três quartos que está lá em cima que é o que está aqui a gente vai sair um eletroduto mais folgado que o eletroduto de uma polegada tá bom só para você ter ideia disso então esse essa é uma dica muito importante que vai evitar dor de cabeça sua aí e do seu cliente né beleza então dito isso aí ó essa foi mais uma aula aqui prática né no chão aqui da obra mostrando para você como as coisas são feitas como a gente gosta de fazer com o universo da elétrica juntamente com o Instituto Jato Caetano né onde você encontra tanto aulas de elétrica de automação de construção civil da parte né de pré-vestibular preparatório para concurso enfim uma infinidade de aulas aí para ajudar você e também por exemplo um filho seu uma filha sua que está se preparando para o concurso para o vestibular tá bom então inscreve-se aí no canal se ainda não é inscrito deixe o seu like tá bom e ativa o sino para ser notificado de outras aulas como essas tá aulas completas aí aulas gratuitas e com atualizações semanalmente tá toda semana a gente coloca aula aí para você então se não quer perder nada inscreve-se e também é ativa o sino também é importante ativar o sino para você ser notificado das aulas e não esqueça de nos seguir nas redes sociais para perder nenhuma novidade tá bom Instagram é Facebook e demais redes sociais Instituto Jato Caetano e o universo da elétrica cursos e consultorias tá bom novamente aqui que falou com você foi seu amigo professor Jato Caetano até a próxima aula até o próximo vídeo mete o dedo aí no like se ainda não meteu tá bom valeu e até a próxima é isso aí meu aluno não esqueça de colocar água no seu concreto não beleza tá ali ó o pedreiro aí ó o pedreiro aqui eita eita vou ter uma onda vou ter uma onda aqui ver só ó o lateral do íris dá ali olha aí ó ele sabe dominou chuta para o gol é a 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.